Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Uma mulher foi assaltada no início da noite da quinta-feira, 27 de julho, quando homens em duas motos renderam a vítima e levaram bolsas e outros pertences. O caso foi registrado na delegacia de polícia de Itapes e ocorreu na rua Farrapos, próxima avenida Cis Brasil. Os criminosos fugiram logo em seguida ao assalto. A vítima não se feriu. Esse é mais um caso que entra para as estatísticas do município e que ocorre nos mesmos moldes de outros muitos assaltos. A participação da comunidade para identificar os criminosos é fundamental para o cumprimento do trabalho da polícia. Se você conhece ou sabe alguma identificação dos criminosos, informe a Polícia Civil pelo telefone 3672-1100 ou a Brigada Militar pelo fone 997575277. Legenda Adriana Zanotto